Música Volta aqui minha gente, ó, essa plateia de hoje tá... Água que nasce na fonte, serena do mundo Que abre o tracete do grotão Água que faz inocente, viacho e deságua Na cor 20 do ribeirão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas que banham aldeias E matam a sede da população Águas que caem das pedras Véu das cascatas, ronco de trofão E depois dormem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos Água do cigarapés Onde ar a mãe d'água É misteriosa canção Água que o sol evapora O céu vai embora Virar nuvens de algodão Água que o sol evapora As águas que encharcam o chão E sempre voltam Humildes no fundo da terra No fundo da terra Te o filhos e deságua Te o filhos e deságua Te o filhos e deságua Ah, eu vou... É o planeta... É o planeta... É o planeta... Ah, eu vou... Muito legal, muito lindo! Obrigado! Viva pro nosso planeta, né?